Olá galera, Vitória Gameplay já trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Hill Climb Racing 2 E pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui, vou estar mostrando aqui pra vocês Todas as pinturas aqui do novo veículo caminhão de corrida, ok? Então não se esqueça logo de começo do vídeo aqui, se inscreva aqui no canal que é muito importante Deixa o seu like aqui que vai estar me ajudando muito mesmo E também compartilha esse vídeo e ativa o sininho aí pra você receber as notificações de todos os vídeos, ok pessoal? Então vamos lá, ah, e temos outra novidade aqui que tá rolando No dia que eu estou gravando esse vídeo, né, que é na quarta-feira que lançou aí o novo evento E vocês já estão vendo aí um pouquinho, assim, eu não quero falar nada Mas no vídeo de amanhã, no caso sexta-feira, né, porque eu tô gravando esse vídeo na quarta E ele vai ser só postado amanhã, no caso quinta-feira Então no vídeo eu decidi trazer sexta-feira o vídeo do evento Então vai ser muito bacana, eu espero mesmo que vocês gostem Vai ser bem legal mesmo, ok? Então vamos lá, vamos, eu vou mostrar aqui pra vocês todos os visuais novos aqui Do Racing Truck, né, no caso caminhão de corrida No caso em português é caminhão de corrida, mas em inglês é Racing Truck Deixa eu botar em inglês, pra vocês verem aqui a diferença Vamos botar em inglês, beleza, vamos aqui, Racing Truck Comenta aqui embaixo o que vocês preferem, em inglês ou em português? Eu vou deixar em inglês, caso vocês queiram depois em português, comenta aqui embaixo Bom, então vamos lá, o primeiro visual é o tradicional como todo mundo conhece, né E aqui você pode colocar outras, outros, como é que eu posso falar, outras rodas, né Bem interessantes aqui, eu acho que essas rodas aqui, ó Combina com o primeiro, o segundo e o terceiro visual No caso esse, esse e esse, beleza? Então eu vou deixar nas rodas tradicionais mesmo Pra não ficar muito diferente, né Mas, olha só, temos aqui também o segundo visual, né Que é essa aqui, azul e verde, muito bacana também Eu achei irado, eu gostei, né E também comenta aqui embaixo qual o visual que você mais gostou também aqui, né Comenta aqui embaixo nos comentários também O terceiro visual é esse aqui que eu achei muito bacana também É um vermelho puxado pro cinza, né Interessante, eu gostei demais Mas, essas três visuais são os visuais, digamos que padrões, né Aí a partir daqui do VIP É os visuais que você só consegue Que são mais difíceis de você conseguir No caso, lendários O VIP, no caso como vocês estão vendo aqui Só tem como conseguir com você comprando o VIP Que é, se eu não me engano, tá custando R$14,99, né R$15,00, no caso, por mês, ok? Qualquer dúvida que você tiver aqui relacionada ao VIP Comenta aqui embaixo Ou então me segue no Discord, Instagram ou Twitter Você pode comentar lá nas redes sociais Ou então bem no Discord Que o pessoal é o aplicativo que tem mais contato comigo, beleza? Então não esquece disso Se você tiver qualquer dúvida, comenta lá Ou então aqui na descrição O VIP também é muito bacana No caso, o VIP vem com as rodas VIP, claro, né As pinturas lendárias Elas vêm com as rodas também lendárias, né Então, quando você ganha a pintura lendária Automaticamente vem junto as rodas, né Olha só, ficou muito bonita Essa pintura VIP também E a segunda pintura, no caso, lendária, né É aqui Não sei se tá na ordem, mas eu vou por aqui mesmo Ó, a segunda é essa daqui Junto com essas rodas aqui Que eu achei muito bacana Bem diferenciado mesmo Eu achei muito irado É uma pintura meio que... Meio que camuflada, né Meio que assim, ó Temos aqui, podemos ver É... uma... Como é? Um couro de boi, né De vaca Não sei exatamente Eu acho que é de vaca Muito interessante também Comenta aqui embaixo O que vocês acharam dessa pintura aqui Eu achei irado Nesse visual da pintura, né Do Racing Truck Eu achei muito, muito, mas muito top Muito bacana também E a última pintura é essa daqui, ó Junto com essas rodas aqui Que é muito bacana também, né Tem um foguete aqui Eu achei irado Só que podia ser diferente Porque essa pintura é quase igual a essa Assim, a única diferença é... Assim, o modelo, né Do caminhão, ó É... o modelo do caminhão é diferente Mas o modelo é... Olha só O modelo do caminhão é mais quadrado Ó... é diferente E o... Esse cinza aqui é bem mais... Como é que eu posso falar? Brilhante, né Mas eu... eu achei interessante Essa pintura aqui também, né Comenta aqui embaixo qual a pintura que você mais achou diferenciada Bom, vamos jogar com cada pintura Eu já joguei com essa primeira, né Vamos jogar com a verde Aí depois eu vou jogar com a azul Muito bonita também Então, logo de começo do vídeo aqui Logo aqui Se você ainda não deixa o seu like Deixa agora Que vai estar me ajudando demais aqui O trabalho do canal Eu trazer mais vídeos aqui pra vocês De Rio Climber Racing 2 Que eu trago vídeo novo todo dia Pra quem não sabe Pra quem tá chegando agora Eu sou... eu me chamo Vitório Augusto Mas o canal se chama Vitório Gameplays E eu trago vídeo novo todo dia De Rio Climber Racing 2, ok Pra quem chegou aí no canal agora E deixou os inscritos novos, ok Deixa o like aí E compartilha esse vídeo, ok Compartilha aí que vai estar me ajudando demais também Ó... e pra... e pras pessoas Ah, Vitório, quando é que vai chegar Esse novo... essa nova atualização Esse novo veículo Eu tô doido pra jogar com ele Me fala Bom, pessoal Ainda não tenho essa informação De quando vai chegar Mas provavelmente No dia que está saindo esse vídeo Eu acredito que já tenha saído Eu acredito, não sei Eita Posso... Ah... eita Vindo por baixo aqui Não ia dar bem não Bom, eu acredito que no dia Que tá saindo esse vídeo, né Na quinta-feira Ou quinta Ou sexta Posso ser que saia Eu não sei Quando é que vai sair Ou até mesmo pode sair É... na segunda-feira, né Relato por causa da nova copa Eu não sei se quando chegar o novo veículo, né O Racing Truck Vai chegar... é... a nova copa Então... provavelmente sim Provavelmente não Não sei exatamente Mas eu espero que sim, né Lance na sexta Ou então se não lançar na sexta Vai lançar na segunda-feira, ok? Bom, então vamos agora para o segundo O terceiro visual no caso, né Que é esse aqui Interessante também É bacana, né Esse visual aqui Vermelho Com um cinza mais escuro, né Um cinza aí mais... Essas pinturas tradicionais É mais fácil de você Obter, né Em baús, né Em baús... Baú... Grato... Aqui... Aqueles baús... Como é que eu posso falar? O baú de madeira, né Você tem como conseguir Essas pinturas mais fáceis No baú de madeira Aí o lendário É... O VIP só tem como conseguir Comprando, né O pacote VIP E as lendárias É mais... é... Claro que você só vai conseguir No baú lendário, né Ou então Você pode conseguir No baú da temporada Ou também Eu não sei se... Eu não estou enganado Mas me corrigam aí No baú da... Da equipe, né Eu não sei exatamente Se tem como conseguir No baú da equipe Mas se conseguir, ó Vai ser muito top E eu gostei muito Do caminhão, tá Pra quem está perguntando Ah, Vitória Você gostou? Você achou interessante? Eu achei muito interessante Esse caminhão É... A jogabilidade dele É... Não é que seja... É diferente das outras Dos outros veículos Ele tem uma abertura Ele é maior, né Olha só Ele tem um espaço Maior das rodas Então Você, ó Trabalha bem mais Com as rodas Traseiras Ó Você tem uma... Uma... Uma habilidade Bem melhor Eu achei muito interessante Esse veículo Recomendo você Comprar ele Se você tiver Uma boa quantidade De moedas aí Porque Além de você comprar Você pode comprar Só pra testar, né Mas pra melhorar o máximo Vai custar Uma certa grana, né Vamos agora Para o visual Eu vou deixar o VIP Pro fim Não, eu vou botar o VIP logo Ó, o VIP É esse aqui, né Vamos aqui para... Olha Eu acabei de achar um bug Olha só Um bug, né No caso Ó, o... O visual do... Esse visual aqui, ó Quando você vai pro VIP Ele não... Ele sai, ó Só com o VIP Que... Ó, ele sai É... Ele sai Só que no VIP Não sai, ó A... Como é que eu posso falar? A... A vela, né Esse negocinho aqui Ele não sai Só se você sair Para outro veículo É, eu achei interessante também É um bug, né Muito doido também Vamos jogar aqui com o... Racing Truck VIP Na neve, né Muito bacana Também Vamos lá Também se você é novo aqui E ainda não me segue no Instagram Não perca, cara Sua oportunidade de me seguir no Instagram, tá Que eu posto fotos Imagens De vídeos Assim Como é que eu posso falar? Eu aviso Quando é... Quais são os dias Que vai sair vídeo novo no canal Postando a... As imagens, né Relacionada A nova... Quando tem alguma nova tradução Ou o evento muda Então Me segue lá no Instagram Que você Não... Não perde por nada, ok Tá tudo aqui na descrição Ok E se você ainda não tem o Instagram É só criar Muito simples de criar mesmo Ok Tranquilidade Total Vamos lá Vamos lá Vamos lá E eu tava... Como é que eu posso falar? É... Chegamos a uma novidade muito bacana Nesse evento Que eu vou... Vou falar pra vocês na... No vídeo de sexta E também Que está relacionada a um vídeo de dicas Ok Pra quem já tá ligado aí Pra quem já jogou o evento Assim Pra quem Já tem assim Pra quem já Assim Nesse mês Tá com VIP Na... Pra quem já comprou o VIP E tá com VIP E já jogou o evento Vai achar uma... Vai ter uma novidade muito bacana aí E que pode ser relacionada a um vídeo de dicas E claro Tá chegando julho E eu esperei essa novidade Eu... Eu chutei que não ia vir novidade Mas vê essa novidade muito bacana Que eu vou trazer pra vocês Aguarde Bom Agora vamos para o próximo visual Que é esse aqui ó Muito bacana também Esse visual aqui De vaca né Eu não sei exatamente como é que Posso dizer esse visual Infelizmente O... Os visuais né A... Visual não As pinturas não tem nome Não tem nomes As pinturas Não tem nome Eu achei estranho por causa disso Ah eu queria que tivesse o nome né Seria interessante aí Se eles colocassem o nome aí Porque a... Como é que se chama essa pintura A única pintura que tem nome É a VIP A... A amarela né No caso É... Ela tem o nome Que é VIP Então De resto É tudo Você tem que tirar da sua cabeça né No caso E no caso As únicas pinturas assim Que você pode chamar de nome É as comuns E as... Assim tem pinturas comuns E lendárias né Que as comuns Como é que eu posso falar É... É as que você consegue A tradicional né E a que você consegue nos baús É... De prata Ou de ouro Ou de madeira E as lendárias São essas aqui ó Então eu... Eu posso dizer que as pinturas lendárias Essa aqui é uma pintura lendária Mas não tem nome da pintura lendária Só tem o nome Lendária no caso Mas é muito bacana também Achei muito top Vamos lá Beleza E eu ainda não consegui Nenhuma peça Aqui pra quem tá indo Dar vitória Porque você tá jogando com O Racing Truck Sem peça É porque eu ainda não Consegui nenhuma peça Pra ele Sério Eu abri no baú aqui Ainda não consegui Eu não sei se é Não sei se é porque Tem que chegar globalmente Ainda Não sei se bugou Mas pra mim Eu ainda não consegui Nenhuma peça aí Pro caminhão de monstro O caminhão de monstro O caminhão de corrida No caso né Mas quando eu tiver Eu trago aqui pra vocês Bom Vamos agora para a última pintura Que é essa aqui Cara Que podemos chamar de foguete Porque ó Tem É uma pintura muito bacana também Eu achei irada essa pintura Então Mas comenta aqui embaixo Lembrando aqui pra vocês Qual foi a pintura Que você mais gostou Ok Comenta aqui embaixo Que eu vou estar Dando uma curtida Um coraçãozinho né Eu sempre estou dando Um coraçãozinho Pra todos Todos os inscritos aqui Os inscritos fiéis Aquele que deixa o like Comenta E compartilha o vídeo né Se você é inscrito Top Top Você comenta Deixa o like E também Ativa o sininho E além disso Você compartilha O vídeo Pra todo Muito mais gente Assistir aí O canal Vitório Game Replace E seus vídeos Ok Vamos lá Ó E tem Uma coisa Que interessante Que eu percebi No Racing Truck É esse Um efeitozinho Que tem né Perto ali Das rodas Meio que Na Eu não sei Se posso Eu não sei Exatamente Onde é que é É de baixo Perto ali Da porta Embaixo da porta Ali Não sei se vocês vão Observar Mas tem um efeito Zinho assim Que é muito bonito Eu achei muito bacana Mesmo Olha só Olha só Esse efeito no ar Quando ele Fica planeando Olha Peraí Deixa eu ver Olha só É perto das rodas Eu acho que é exatamente Perto das rodas Ali Fica muito irado Mesmo Ok Bom pessoal Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Aqui Comenta aqui embaixo O que vocês acharam E comenta também Qual foi a pintura Que você mais gostou Aqui Das seis Temos a primeira Tradicional A segunda Que essa aqui É comum A terceira É comum A VIP Essa lendária Eu não sei exatamente Como é que podemos Chamar Temos essa aqui Também Que é muito bonita E é isso pessoal Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Bom A minha preferida Foi Ah sim Lembrando Como é que eu posso falar Preferida Minha preferida Foi essa daqui Sério Eu gostei muito Dessa daqui Eu achei muito bacana Mas então é isso Comenta aqui embaixo Se você gostou Não se esquece Deixe seu like Se inscreve aqui no canal Que tem vídeo novo Todo dia Então é isso Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau